E aí legião puta tranquilo aqui é o Jonathan Scriven e hoje venham trazer mais vários vídeos cabulosos para vocês e todos eles remetem ao mundo sobrenatural, de fantasma que ele visita na cama, fantasma gravado por câmera de segurança dentro de casa, boneco bizarro remetido a cruxaria e manifesta algo assustador, assombrado em hotel e criatura extraterrestre filmado na mata, tudo isso você vai encontrar aqui nesse vídeo legião oculto então fique muito atento a assistir Aqui nesse primeiro vídeo aquelas câmeras de segurança que detectam movimento e gravam tudo dentro de casa para a segurança do dono acabam gravando o movimento da família, onde o homem também vai atender a campanha, mas na casa só mora ele e a mulher e quando ele foi rever as imagens levou um susto, pois aparenta que não é somente eles dois que estão ali, observe as imagens as imagens você vê ele passando a mulher dele no sofá e uma figura meio que translúcida está ali no sofá com a mulher dele, mas sim se você vai encontrar o seu Seria isso só uma pareidolia e ilusão de ótica Mas a afeição de outra mulher é bem perceptível Muitas pessoas alegam que ali seria a antiga moradora do local Você acredita que nós podemos ficar presos em nossas antigas casas Mesmo depois de partir? Pisau Agora o nosso momento de tranquilidade É quando vamos dormir, não é mesmo? Mas imagine você captando algo que você não queria enquanto você dorme Foi o que aconteceu com essa jovem Depois de perceber coisas esquisitas acontecendo na casa dela Durante a noite ela deixou a câmera filmando E ela acabou obtendo a resposta que ela não queria Algo aparenta puxar seu lençol Isso mesmo como nos filmes de terror E não só uma vez Ela fica assustada E fica sem entender o que está acontecendo Muitas pessoas que observaram o vídeo Alegaram que ela poderia ter sido puxada por um gato Ou algum animal de estimação O problema é que ela não tem animais de estimação Então o que teria acontecido ali? Estaria ela realmente sendo assombrada em seus sonhos E aquilo vindo para o mundo real? Ou existe alguma outra explicação lógica para aquilo? Poste aí nos comentários Aqui um segurança de um hotel Está fazendo a sua ronda noturna tranquilamente Quando percebe que coisas esquisitas estão acontecendo Observe Ok, so clearly I have to figure out what that was And since no one can get to the fourth floor Unless they take the elevator And I would hear that Taking the stairs is really the only way To get up here So Ok, well I think we all at this point know where this is going Because it's clearly going to be Well, I mean, let's Be real here It's never any other damn room, is it? And they painted the door Oh, lovely We're not going to touch that Ok Ok, I'm going Something Ok Clear Ok, I'm going back downstairs And I don't think I'm ever going to come up here again Yeah Shit Oh my god, oh my god Oh god, that fucking hit Stop recording Damn it Damn it I was Not even paying attention to where I was going I ran past the damn stairs We're not gonna Oh shit Ok, so I'm sitting here behind the desk And It's been quiet up till now But I just heard something So of course Since I'm responsible here for tonight I have to go and figure out what exactly it was I just I just literally heard something like And I immediately turned on the The hell Ok, so that wasn't there before, but Ok Oh my Ok Let's Let's not You know what You can have the place He has the feeling of being observated A todo moment The problem Is that he is so alone There When he takes the phone To film He Acabar Capitando Coisas Esquisitas And Entre elas Sussurros Que chamam ele E se fosse você trabalhando em um local desse tipo O que você faria? Pediria demissão na mesma hora? Eu sei que muitos vigilantes e segurança assistem aqui o canal Então se você tem algum relato nos mande, viu? Aqui, o homem enquanto anda em uma estrada rural Acaba captando algo que ele acredita não ser desse mundo Uma criatura se manifesta assustando ele bastante Mas O que seria aquilo? Muitas pessoas alegam ser algo extraterrestre Outras Uma criatura mística Outras também acreditam que seja até mesmo assombração E você No que acredita? Agora imaginem vocês fazendo uma caminhada num parque Normalmente como vocês sempre fazem E de repente em uma dessas caminhadas Vocês encontram um boneco desse Observe Então eu acho que aconteceu algo Então eu vou ir para checar Niño, estás bem? Oye, niño Ai, we We, é um maniquí, we We, na verdade, estou bem assustado já, we Porque, aunque eu venho a correr aqui todos os dias Na verdade, já havia escutado historias de que já dentro do bosque Passaram coisas, mas como nunca me havia passado nada a mim Na verdade, eu me sentia como que Todo estava bem Tranquilo, está bem Ai, we No, we A ver Eu não quero crer em essas coisas E tu não te pudiste haver movido Então eu te vou gravar Até que te movas, va E não te vas a mover Pai, não sei o que está sendo assim Eu sempre ficava certo Não me lembro, não sei tu Enquanto observava o boneco Fazia orações e tudo mais Algo se manifesta atrás do boneco Algo bem bizarro e assustador Realmente o que teria acontecido ali? Seria algum espírito que está remetido àquele boneco Que se manifestou para aquele homem? Ou Tudo não passa de um fake bem elaborado? Lembrando que você pode enviar seus relatos, vídeos ou algo do tipo Para o nosso e-mail Escreva em contato Arroba gmail.com E veja seu vídeo postado aqui no canal Muito obrigado a todos E até o nosso próximo encontro